E hoje vamos aprender sobre o compositor Beethoven. O compositor alemão, Moussa nasceu na Áustria, Beethoven nasceu na Alemanha. Na aula passada a gente aprendeu sobre Moussa. Moussa era bem diferente de Beethoven. Eles eram grandes músicos, genios da música. Mas eram diferentes. Moussa era mais feliz, vivia rindo. Dizem até que ele brincava muito quando ele ficou adulto. Porque quando ele era criança, ele não podia brincar muito. Ele tinha que estudar música, aprender músicas, tocar nos castelos. Ele fazia todo o trabalho com o pai dele, tocando nos castelos. Que ele não brincou, não teve muito tempo para brincar. Quando ele ficou adulto, ele pensou, bom, eu não brinquei quando era criança, vou brincar agora. E vivia rindo, brincando e sorrindo. Mas Beethoven era diferente. Beethoven era sério. Ele não era malvado. Ele só era sério. E dava para perceber isso na música dele quando ele tocava. O pai dele viu ele tocando e viu. Meu filho, você parece Moussa. Você é muito bom. Vou te levar no castelo para ganhar uns presentinhos. Mas Beethoven disse, mas pai, eu não sou Moussa. Eles eram diferentes. Olha só Moussa. Lembra do ouvido de Moussa? Olha só aqui ele com a roupa azul. Indo para o castelo do rei. Aqui já é Beethoven quando ficou adulto. Olha só a cara dele. Parece até que é malvado, não é? Mas era só o rosto dele que era assim mesmo. E o pai levou ele quando era criança para tocar nos castelos igual a Moussa. Mas Beethoven, quando ele tocava, ele não era tão legal. Tocava aquelas músicas saltitantes. Olha como Beethoven tocava. E tocava com força. Olha a música que ele fez. Olha só o rosto dele que era assim mesmo. Enquanto o Moussa, ó, feliz. Já Beethoven era uma música mais pesada. Olha só. E quando o Beethoven cresceu, aconteceu uma coisa muito triste na vida dele. Ele começou a ficar surdo. Aos poucos, ele foi ficando cada vez mais sem conseguir ouvir a própria música dele. Imagine aí. E ele ficava triste. Ele pensava, meu Deus, por que eu? Logo eu, que sou músico, que tinha de ter ouvido melhor que os outros. Eu não consigo ouvir. Algumas pessoas acham que ele ficou tocando muito forte. Por causa disso, mais uma questão é que desde pequeno, ele sempre tocou forte. Ele quebrou até alguns pianos dos reis. E o pai dele brigava com ele. Mas mesmo quando ele cresceu, ficou adulto e ficou surdo, ele continuou fazendo a música. Olha só. Ele dizia que tinha um ouvido de dentro e continuava fazendo músicas lindas. Músicas que ele mesmo nem podia ouvir. Então ele fez a música para a gente ouvir. Músicas que ele fez que ele nunca ouviu, a gente pode ouvir. Músicas lindas como essa que a gente vai ouvir agora. Que é a Nona Sinfonia. E é muito famosa no mundo inteiro também. Toca nos esportes, nos estádios, nos filmes. Então vamos ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau.